Música Se tu és, sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu Cristo volta, vem seu reino restaurar Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal que faz A nossa história, para o que ficou pra trás Em toda criatura, cresce no céu, na terra e no mar Ao ver o retornar, em lua a voz é clara Toda honra, poder e glória, sem saudade, o poder ou por toda Terra, saberão quem é o rei Todos eles se tornam no ar do universo Quem não reconheça, ele é o rei de luz da terra Certo é, sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu Cristo volta, vem seu reino restaurar Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal Refaz a nossa história, para o que ficou pra trás E toda criatura, toda criatura, que existe no céu, na terra e no mar Ao ver o retornar, em uma voz é clara Toda honra, cadeia e glória, sem saudade, o poder ou por toda a terra Saberão quem é o rei Todos eles se tornam no ar do universo Quem não reconheça, ele é o rei de luz da terra Toda honra, entre todos eles, sem saudade, a França Não reconheça, ele é o rei, da conduz da terra Num entanto, o que ficou pra trás Todos eles se tornam no ar do universo E todos eles se tornam no ar do universo Que existe é no céu, na terra e no mar Ao vê-lo retornar Em uma voz é clara Por toda terra Sabe, eu não vi, eu não vi Todos os olhos se dobram Não há no universo quem não reconheça Ele é o rei de toda terra Ele é o rei de toda terra Ele é o rei de toda terra